Petrobras, resultado primeiro trimestre de 2022, recorde nas vendas, recorde no lucro líquido e recorde também no pagamento de dividendos. Preço da Petrobras como está agora, a gente tem que saber se ainda dá tempo ainda de comprar a Petrobras. Perceba que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas a gente tem que fazer uma análise crítica de toda a situação. Eu vou olhar o gráfico do contrato futuro de petróleo, o WTI. Pode ser outro também, pode ser o Brent, mas tanto faz, é quase ali a mesma coisa. Mas olhando os indicadores, o resultado primeiro trimestre de 2022, a gente vai olhar no preço também. A gente vê porque que em um ano Petrobras já subiu aí mais de 60%, porque que isso aconteceu. Em relação ao resultado, a gente tem que sempre que olhar o primeiro trimestre de 2022 comparando com o primeiro trimestre de 2021, porque sempre ano contra ano. A gente olha no trimestre anterior, tem questão de sazonalidade, um problema ou outro. Tem essas questões também, guerra Ucrânia versus Rússia, também está complicando bastante. Isso no primeiro momento até favorece a Petrobras, porque ela é um monopólio no Brasil. Praticamente o petróleo todo aqui vem da Petrobras. Então perceba que aumentou a receita de vendas, aumentou 64%. Despesas aumentou muito pouquinho, não aumentou nem 1%. Por isso que o lucro líquido aqui recorrente, é o que interessa, aumentou quase 3.000%. O EBITDA ajustado, aumentou 58%. Um dado interessante, dívida líquida. Aqui está em dólares, em milhões de dólares, 40 bilhões de dólares. Para você ver que quando a gente fala em dividendos, pagar R$2,86 por ação, se a gente for multiplicar pela quantidade de ações que a Petrobras possui, que é cerca de 13, pouco mais de 13 bilhões, o total dessa multiplicação dá cerca de 37 bilhões. No caso aqui, é em reais. Bem que a dívida bruta aqui é em bilhões, é a empresa mais endividada que tem no Brasil, mas para você ver que de 37 bilhões para um lucro recorrente de 43 bilhões, já praticamente todo o lucro líquido desse primeiro trimestre de 2022 vai ser pago em forma de dividendos. percebe, mesmo tendo uma dívida líquida em dólares de 40 bilhões. Percebe-se que a Petrobras não está muito interessada em pagar essa dívida. A gasolina está aumentando, e a gasolina aumentando tudo aquilo que advém. Gasolina, transportes, alimentos também aumentam, o que aumenta também a inflação. Quando a gente olha a composição da Petrobras, a União Federal tem, que a controladora possui 28,67%, quase 29% das ações. Dos 37 bilhões de dividendos, cerca de 29% vai para o caixa da União Federal, que a União faz aquilo que ela quiser com o dinheiro. Com relação ao preço da Petrobras, no momento da gravação do CV, peguei o gráfico aqui desde 2012 até agora, momento que eu estou gravando, gravando no iniciozinho de maio, a cotação está em R$32,46, uma valorização, como falei, de quase 67%. Mas se a gente olhar lá, desde 2012, a cotação estava lá cerca de R$14,00. Em 2016, lá para finalzinho de janeiro, meados de 2016, a Petrobras chegou a ser cotada a R$3,63. Muita gente falava, inclusive, que a Petrobras ia falir e tal, mas não. A gente tem sempre que olhar, claro que a Petrobras não vai falir, já era uma gigante, problemas políticos também, mas também teve a questão do Brent, no caso aqui, o preço do petróleo, que é o que interessa. Peguei esse gráfico, Petróleo, WTI, Futuros, no gráfico mensal, cada barrinha dessa é um mês, quando está vermelho é porque está caindo, quando está verde é porque o preço terminou no positivo. A gente pegar lá do iniciozinho, de janeiro de 2000, no caso aqui eu peguei de dezembro, o janeiro de 2012 estava cotada ali a cerca de R$97,00, no caso janeiro de 2016 estava cotada a R$32,00, ou seja, saiu lá de R$97,00, R$98,00 para R$33,00, ou seja, caiu um terço do valor. Percebe-se que a questão aqui não é só política, não foi o problema só do governo Dilma, da questão da intervenção estatal. O fato é que realmente caiu de R$13,00, a cotação caiu de R$13,00 para R$3,00, ou seja, mais de um terço, mais de um terço do seu valor exatamente porque o petróleo, também que é cotado internacionalmente, o Brasil, ele não tem, evidentemente, não manda em nada no preço do petróleo. O fato é que caiu lá de R$97,00 para R$33,00, um terço do valor que fez a Petrobras, aliado aos problemas políticos, aliado à intervenção estatal, fez com que caísse muito mais de um terço do seu valor. Mas, de janeiro, percebe-se que logo depois começou a se recuperar. De 2000 aqui, basicamente aqui, de março de 2016 até iniciozinho, até janeiro de 2019, no caso, saiu lá de R$36,00 para R$54,00, ou seja, já teve o preço internacional, já aumentou bastante, e também, a gente for olhar no gráfico também, saiu lá de R$3,30,00 para janeiro de 2019, para R$18,00, explicou por 6, 3 vezes 6, 18, aumentou muito mais, inclusive, do que o petróleo lá. Ou seja, na verdade, não existe uma correlação absolutamente direta do preço do petróleo com o preço da ação. Caiu muito de 2018, 2012 a 2016, caiu mais do que o petróleo, em proporção maior, mas quando subiu, o petróleo subiu também. Hoje eu vou voltar aqui no preço, subiu lá de R$34,00 para R$53,00. Não foi sequer o dobro, mas o preço da Petrobras aumentou em 6 vezes, mas isso veio aliado também com uma mudança de governo. Para você ter ideia, coloquei aqui no Google para saber a data certinha, o governo Temer começou no dia 12 de maio de 2016 e terminou, evidentemente, em 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu o poder. Ou seja, o Temer veio com reforma trabalhista, reforma previdenciária, deu um gás, reforma fiscal, deu um gás aqui no Brasil, o petróleo aumentou. Evidentemente, aumentou também bastante o preço da Petrobras. Tanto que, nesse ano, nesse primeiro ano de governo, se a gente pegar de 1º de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, o petróleo também aumentou, saiu de R$53,00, ou melhor, saiu de R$54,00 para R$62,00. O preço da Petrobras, o preço da ação também aumentou. Lá ali, se for pegar aqui em 2019, saiu para R$18,00, lá para mais ou menos R$22,00 também, com o governo Bolsonaro. Pegou essa rebarba aí do governo Bolsonaro, além de pegar tudo aquilo de bom que foi do governo Temer, também, continuam as reformas, também várias coisas, diminuição de gastos públicos, também bastante interessante. Porém, não sabe que veio a Covid lá a partir de fevereiro de 2020, lá de R$22,00, lá para março já estava em R$13,00 e caiu mais, chegou a ser cotada a R$8,00 e R$97,00. Se a gente for olhar novamente, para não ficar cansativo, começou a, na verdade, queda, já começou em janeiro. Já terminou em janeiro, já terminou a R$59,00, mais ou menos, e terminou em abril, lá em menos de R$18,00, chegou a R$17,00 e R$82,00, chegando, inclusive, esse candle, que é essa linhazinha aqui, chegou a ser cotada ao valor negativo, como é contrato futuro, o negócio negativo chegou a menos R$40,00, que evidentemente, também, o preço da Petrobras caiu, e de lá para cá, lá já do mês de maio de 2020, já começou a recuperação, por quê? Enquanto estava todo mundo, o Brasil estava fechado, os Estados Unidos fechados, a China já estava comprando petróleo para caramba, está importando, a China importando bastante petróleo, o que fez com que houvesse uma disparada, essa é de R$35,00, no momento da gravação desse vídeo, o petróleo está sendo cotado a R$100,00, ou seja, já multiplicou aí por três, o que fez com que o preço da Petrobras também aumentasse, se a gente for pegar isso aqui de 2020, de março de 2020, estava lá R$9,94, já está R$32,00 em 12 meses, apenas em 12 meses, já houve uma valorização de R$67,00, e aí, o fato que o petróleo já aumentou muito, já estamos lá no preço, voltando lá, já está no preço já quase ali de 2012, já está aqui, foi R$107,00, já estamos chegando no topo histórico, aí dos últimos 10 anos, a questão é, com todo esse problema de Rússia e Ucrânia, não estão mais importando a Europa, os Estados Unidos não estão mais importando petróleo da Rússia, estão diminuindo, na verdade, tem o compromisso de não importar, então isso já está diminuindo bastante, que é uma tendência de aumentar ainda mais, que pode vir a aumentar ainda mais gasolina, aqui no Brasil, a coisa se resolveria, quebrando mais ainda, privatizando a Petrobras, não resolveria agora, imediatamente, mas, o ideal, quanto maior a concorrência, melhor ainda. Eu provei para você a correlação do preço do petróleo, aqui a escala é diferente, se você for botar um gráfico do lado do outro, não, mas eu provei aqui, com essas setinhas, e com as datas, que o preço da Petrobras, ela é altamente correlacionada com o preço do contrato futuro, de petróleo, está pagando uma pancada de dividendos, mas você não deve comprar só por causa de dividendos, já subiu 67 centavos em um ano, esse vídeo não é uma recomendação de você deixar de comprar, mas você tem que saber que o upside aí, eu sei que o petróleo aumente muito, lá para 110 dólares, mas aí imagina, preço da gasolina para onde vai, imagina o preço da inflação, então não é desejável que o petróleo aumente tanto mais quanto aumentou, mesmo que a cotação não vá, não adianta nada você comprar Petrobras, receber um caminhão dividendo, se a inflação, se o preço de tudo no mercado também está aumentando muito, não adianta nada, você ganha de um lado e perde do outro, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua crítica, eu espero ver você no próximo vídeo.